Três filmes que me marcaram. Bem, o primeiro é O Limite, O Limite do Mário Peixoto, que é um filme produzido em 1930, feito por um garoto, que bancou a sua ideia, a sua vontade, fez um filme revolucionário, sobretudo do ponto de vista formal. Um filme que talvez seja o filme mais importante da vanguarda latino-americana. Então esse é um filme que quando eu vi eu fiquei completamente siderado, eu tinha me formado em jornalismo e escrevia meus poemas secretamente. Quando eu vi o filme eu percebi que existia um cinema essencialmente poético. E a partir daí eu passei a me interessar mais pelo cinema de poesia, pelo cinema onde a linguagem é o personagem. Bem, outro filme é Terra em Transe, de Glauber Rocha, que eu acho que também é um filme, é um marco da história do cinema, né? Porque ele é um filme que realiza a aspiração de todo artista, que é fazer um filme com densidade política e potencial inovador ao mesmo tempo, né? Então ele tem um conteúdo formal denso e ao mesmo tempo tem essa liberdade poética, né? Que o Glauber, da maneira de filmar, fez um filme operístico, né? Muito livre e que revela as contradições e os paradoxos da nossa política, né? É uma grande fábula revolucionária. E o terceiro filme, poderia citar um filme que me marcou muito, que foi o Ladrões de Cinema, filme do Fernando Coni Campos, que eu vi na escola, foi o primeiro filme brasileiro, assim, estranho que eu vi. E que é um filme que não tem cópia disponível, existe todo um esforço da família, do Luiz Abramo, que é um fotógrafo, que depois eu vim trabalhar com ele, né? E o filme é do pai dele. E é um filme incrível, né? Que se passa durante o Carnaval, uma equipe que está filmando o Carnaval e tem o seu equipamento sequestrado pelo pessoal do Morro, que decide fazer um filme do ponto de vista deles, sobre a Inconfidência Mineira. Tem uma grande metáfora antropofágica sobre o Brasil, um filme de uma vitalidade incrível. O Jean-Claude Bernadé é ator do filme. E esse é um filme marcante para mim, assim, sabe? Que espero que ele volte a circular. E, aliás, essa é também uma outra atividade que eu me dedico, né? A restauração de filmes, que são filmes que precisam circular, porque tem uma proteína poderosa e tem muito a dizer sobre a nossa história, sobre a nossa identidade. Então, por isso que eu até disse que, às vezes, a vanguarda está na retaguarda. A gente precisa olhar no retrovisor para poder avançar.